O SBT, em parceria com a Disney, e a produtora formata, prepara Z4, uma série desenvolvida por Newton Canito que conta a história de uma banda formada por adolescentes. O elenco está definido. Os protagonistas são Apolo Costa, Pedro Rezende, Gabriel Santana e Matheus Lustosa. A série reúne também Angela Dippe, Negra e Werner Schumann, Patrícia de Sabri e Gabriel Miller. Serão cerca de 30 episódios apenas na primeira temporada. O grupo de cantores deve ainda sair em turnê, e até mesmo lançar videoclipes e músicas comercialmente. Legenda Adriana Zanotto